Música Vai, vai pensando que é brincadeira Deixa, deixa os vilão passar Os menor tá de campana lá na biqueira Pra ver se os bota preta vai E na brisa do peixe, a rapa de Jack Fumaça do beck, deixa nóis chavão Vem trazendo só de ocular Juliette Cima de um trator veloz igual um falcão Quer fuga, quer fuga Fuga nos camburão Lá na Elisa, lá no Jota Fuga nos camburão Na Marconê, só de GT Fuga nos camburão No baile da 17 Que é fuga No Elipa, no Hebron Fuga nos camburão No Iraque, no Capão Fuga nos camburão De Benhota, Hornetão Fuga nos camburão Vem na bota, vacilão Que é fuga Vai, vai pensando que é brincadeira Deixa, deixa os vilão passar Benhota de campana lá na biqueira Pra ver se os ratos cinza vai E na brisa do verde, garrafa de Jack Fumaça do beck, deixa nóis chavão Vem trazendo só de ocular Juliette Cima de um trator veloz igual um falcão Que é fuga Que é fuga Fuga nos camburão Lá na Elisa, lá no Jota Fuga nos camburão Na Marconê, só de GT Fuga nos camburão No baile da 17 Que é fuga No Elipa, no Hebron Fuga nos camburão No Iraque, no Capão Fuga nos camburão De Benhota, Hornetão Que é fuga nos camburão Vem na volta, vacilão Que é fuga nos camburão